Carnaval já começou com tudo na cidade de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata. A cidade vivencia o clima de festa desde a sexta-feira com a saída do bloco do Fera, que foi às ruas com a banda Tade Boa. O bloco da Juventude arrastou mais de 2 mil foliões. No sábado, José Pereira, a festança não foi diferente. O bloco E-Tezão, que já é tradicional no município, também foi às ruas. E apesar do calor, não faltou animação. Duas orquestras de frevo animaram o bloco espacial. O E-Tezão já é uma tradição bastante conhecida em Vitória de Santo Antão. Tem muitos adeptos e também muitos foliões. Neste sábado, a festa continuou com o grupo Revelação, que foi ao palco e fez o delírio da galera. Todos os shows na cidade de Vitória acontecem no pátio de eventos Ottoni Rodrigues, no final da Avenida Mariana Amalha. A festa segue até a terça-feira. Depois, o pessoal vai curtir o bloco O Batalhau. De Vitória de Santo Antão, Márcio Souza, para a TV Relacional.